Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui na nossa épica batalha, batalha de híbridos. E temos aqui então o nosso Spino Raptor, temos desse lado também o Stegoceratops, no meio aqui a gente tem o Ankylodoku, a Indominus Rex e também desse lado nós temos o Endoraptor. Todos aqui não estão evoluídos no seu Max Level Power, eles estão padrão, eu até nem coloquei também a skin deles aqui, eles estão 100% verídicos e eu já vou mostrar também agora a força de cada um, vamos lá então. O Spino Raptor tem 85 de ataque e 35 de defesa, enquanto isso nós temos o ataque aqui do Stegoceras que tem 67 de ataque e 60 de defesa, enquanto isso no meio aqui a gente tem o Ankylodoku que tem 70 de ataque e 102 de defesa, a Indominus Rex que tem 116 de ataque e 34 de defesa e aqui o Indoraptor que tem 92 de ataque e 45 de defesa. Claro que tem 5 competidores então alguém poderia dizer, ah mas um vai ficar de fora, não vai? E aí vai ficar desequilibrado, mas não, o Ankylodoku aqui ele é café com leite, ele não ataca infelizmente, coloquei ele aqui justamente porque ele é um híbrido então ele tem que aparecer e ele tá aqui então pra, pra ficar pra passear né, já que ele não ataca. O que é uma pena já que o Ankylodoku tem aquela, aquele martelo no rabo e ele não ataca o que acaba deixando meio feio, até os números dele aqui acabam não fazendo sentido já que ele tem 70 de ataque e 102 de defesa, o que não faz sentido já que né, ele não ataca. Então eu acho que até por isso me reforça, eu vou liberar aqui já o Spino Raptor, até por isso reforça que provavelmente no futuro eles vão adicionar aí pros Saurópodes atacarem no geral ou se não o Ankylodoku atacar pelo menos. Liberei aqui já os 3, olha que coincidência, saiu os 3 Raptores primeiro, eu não tenho nada a ver com isso. É mentira! Temos aqui então o nosso majestoso Spino Raptor saindo, ó já vão pra cima um do outro ali, já temos a nossa batalha clássica, já vai iniciar aqui a batalha dos híbridos da franquia, do Jurassic World e do Fallen Kino. Olha que coincidência, vamos olhar aqui ó, tá com 100% então o Whindon Raptor. Olha a Indominus fazendo a sua dancinha antes da batalha, mordeu aí então, ficou com 63%, enquanto isso a Indominus tá com 100% porque não tomou nenhuma mordida ainda, e agora tomou uma mordida aqui, 70% e 63%. Olha o Ankylodoku saindo ali atrás, vamos continuar observando. Quem será que vai vencer? Deixe aí nos comentários. Não só essa batalha, mas claro, toda a batalha dos híbridos. E agora aqui a Indominus ficou com 40% e o Whindon Raptor ficou com 27%, então provavelmente ele vai se afastar agora. A Indominus botou pra correr aqui o Whindon Raptor, que fugiu e está com seu 28%. Os dois aqui que são os híbridos que mais recuperam vida, eles recuperam mais rápido que os híbridos comuns ali, no caso esses três, os novos híbridos. O que eu acho que deviam arrumar isso, na verdade eu acho que eles deviam, de todos os híbridos deviam recuperar rapidamente, na minha opinião. Mas bom, vamos continuar observando aqui. Olha o nosso Ankylodoku, majestosamente. O Ankylodoku é um dinossauro curioso, ele não é bonito, mas ele é curioso. Sei lá, tipo, já começou uma batalha ali e quase que a gente perdeu. Depois eu termino a minha fala. Aqui então o Spino Raptor acabou atacando o Steguceras, que está com 71% de vida. Atacou novamente o Steguceras, que agora está com 42%. E aqui o Spino Raptor acabou tomando a rabada na cara. Ficou com 63%. Olha a pernilha. Esse Spino Raptor é muito bugado. Tomou mais uma vez na cara, 25%. Provavelmente vai fugir aqui então do Steguceras. Eu acho até que a gente pode deduzir... Opa, vai acabar aqui. Quase que a gente perdeu. Olha, mordeu na perna, mordeu no pescoço e acabou eliminando então o Ankylodoku, que ficou com 1% de vida. Como eu disse, eu acho que é um meio que... Chega a ser vergonhoso até, galera, eu acho, na minha opinião. Porque tipo um dinossauro aí que tem toda essa armadura e esse rabo aqui ele não usa e morre que nem um sauropo de comum. Eu acho meio broxante, eu diria. Olha ali, até a carinha dele, coitado. Eu acho que provavelmente eles vão arrumar isso. Até porque ele tem dano ali, vocês viram. Eu até vou retirar aqui o corpo dele. Antes que os outros comem. Tá o Spino Raptor se alimentando aqui. Senão eles vão recuperar a vida e aí não vai valer, né? Tá com 33%. Enquanto isso, o Stegoceras tá com 51%. Aqui a Indominus tá com 54%. E o Endoraptor tá com 51%. Eles se recuperam muito rápido. Vocês viram que ele já alcançou aqui os outros. Os dois já alcançaram, no caso. Será que eles vão lutar entre si? Ih, rapá. Eles querem resolver a treta entre eles aqui. Será? É. A treta é entre eles, galera. É entre eles. Eles não querem saber de híbridos novos. Querem lutar entre si. 34%. Vamos observar. Deu uma mordida. 25%. Eita. Vamos continuar olhando. Da outra batalha ali, ó. Do Stegoceras. A gente pode deduzir que o Stegoceras é mais forte que o Spino Raptor. Até porque, né? O Stegoceras tem bastante defesa. E um ataque próximo ao Spino Raptor. Então até por isso ele é mais forte. Bom, aqui tá com 34%. E aqui tá com 25%. 13% agora. Será que o Spino Raptor vai atacar? Não, acabou fugindo. Mais uma vez. Eu achei até que ia ser a última batalha entre eles. Mas pelo visto não é mesmo. Então como eu tava falando ali do Ankylodoco. Aquela hora lá. O Ankylodoco ele é um animal tipo... Ele não é feio. Muita gente tá falando nos comentários que ele era feio. Que achava o modelo dele bem tosquinho. E o modelo único que salvava era o Spino Raptor. Na minha opinião, de fato, o Spino Raptor eu acho o dinossauro mais bonito. Dos híbridos novos. Seguido pelo Stegoceras. Que eu acho também um animal bonito. A coloração dele eu acho bonita. Claro que eles poderiam arrumar algumas coisas. Por exemplo, aqui na cabeça. Tipo esses chifres gigantes que não fazem sentido nenhum. Até porque se fosse muito pesado ele ia andar com a cabeça baixa sempre. Vale pensar isso, cara. E opa! Olha aqui, olha aqui. Tá morrendo o Indoraptor. O Indoraptor já foi então desclassificado. Porque como ele tá perdendo vida e morrendo. Ele vai acabar morrendo de fato. Acabou sendo uma redundância. Mas ele vai acabar falecendo. Já tá com 9%. Então já podemos classificar aí. O segundo dinossauro eliminado aqui do grupo. Foi o Indoraptor. Então perdemos aí o Ankylodoco. E depois perdemos o Indoraptor. E agora temos os nossos novos híbridos versus a Indominus. Que tá com 35%. Aqui o Spino Raptor tá com 53%. E o Stegoceras tá com 75%. Se o Stegoceras lutar agora com a Indominus. Ele elimina completamente ela. Se o Spino Raptor lutar com a Indominus. A Indominus ainda tem uma chance de salvação. Porque a Indominus recupera muito rápido. E também o dano dela é muito absurdo. Ela tem 116 de dano. É absurdamente. Oh! Olha aqui quem é que vai lutar. Vamos ver. Então. Se o Stegoceras vai eliminar a Indominus. Será? Vamos ver. A Indominus aí né. Que lutou contra o Indoraptor. Por isso até que ficou com pouca vida. Viu que ela recupera no meio da batalha. Tem 40%. 40%. Vai ficar 41% agora provavelmente. Mas tomou uma rabada antes de recuperar. E morreu. Com uma rabada do Stegoceras. Eliminou completamente a Indominus. E os dois híbridos então. Os dois híbridos da franquia. Acabaram sendo eliminados pelos novos. Claro porque eles decidiram numa luta entre eles. Querer lutar um com o outro. E aqui até o Indoraptor já morreu. Ele tá com 1%. Eles decidiram lutar entre si. Pra mostrar quem é que era mais forte. Um contra o outro. E aí acabaram não levando em conta os novos híbridos. Até aqui o Stegoceras está com 81%. E o Spinoraptor tá com 63%. Eu não sei se o Spinoraptor tem alguma chance de vitória. Talvez tenha se ele atacar duas vezes. E daí o Stegoceras se afastar. E acabar morrendo que nem o Indoraptor. Que aliás o Indoraptor já morreu. Dois mil anos depois. O Spinoraptor já tá indo pra cima do Stegoceras. Provavelmente eles vão lutar agora. Aqui ele tá com 83%. Finalmente depois de um tempão eles vão lutar. Eles até recuperaram aqui. O Stegoceras já tá com 100% da vida recuperada. E o Spinoraptor tá com 84%. Eu acho que já dá pra deduzir até que o Stegoceras vai ser o vencedor aqui. Então da batalha. Podemos dizer também que a Indominus foi a que mais eliminou dinossauros. Ela eliminou dois. O Indoraptor e o Ankylodoco. E aqui o Stegoceras acabou eliminando a Indominus também. E vai eliminar talvez agora o Spinoraptor. E eliminou completamente o Spinoraptor. Então teve um empate no final das contas né. Porque a Indominus eliminou dois. E o Stegoceras eliminou dois. Colocou pra dormir pra sempre aqui o Spinoraptor. Então é isso. A gente pode consagrar a vitória do Stegoceras. Que eliminou de forma justa. Não teve aí ninguém. Era melhor do que ninguém. Vocês viram. A Indominus decidiu eliminar ali o Indoraptor. Depois foi pra cima dos outros. Adotou uma estratégia errônea. Até por isso que foi eliminado. E vocês me falaram nos vídeos lá anterior. Até que de fato isso aqui já tinha. De perder a coloração. Só que eu não tinha lembrado. Então eu até nem falei nada. Eu só perguntei. Então valeu aí galera. Pelos comentários. Mas bom a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Está divertido. Não se esquece de me seguir nas redes sociais. Facebook e Instagram. A gente tem uma página no Facebook. E tem meu Instagram pessoal. Que vocês podem seguir. E também saber novidades do canal. Não se esqueça de ativar o sininho. Porque é muito importante. Para receber as notificações dos próximos vídeos. E principalmente se inscrever. Até porque você tem que se inscrever. Para ativar o sininho. E assim a gente consegue chegar na nossa meta. De 100k de inscritos. E eu agradeço muito vocês. Muito mesmo. Muito obrigado. Então até mais. E tchau galera. Fui. Até as próximas batalhas. Deixa aí nos comentários. E os próximos competidores que vocês querem ver aqui. Na luta jurássica. Até mais e tchau.